Deus está aqui, bem dentro de mim Uma vida que não tem magia Uma morada eu sou Do eterno Deus Sua vida em mim habitou Então, tem gente que ainda pensa que a igreja é um lugar Onde o povo se reúne pra cantar e adorar Mas eu quero lhe falar que a igreja não é lugar Igreja são pessoas onde Deus quer habitar Um dia lá na Bíblia Jesus Cristo nos contou Se estiverem dois ou três reunidos em seu louvor Esse sim seria o lugar onde ele iria estar Essa sim é sua igreja onde Deus quer operar Deus está aqui, bem dentro de mim Uma vida que não tem magia Uma morada eu sou Do eterno Deus Sua vida em mim habitou Turminha, pequenos atos Oi galerinha, tudo bem? Estamos aqui pra mais um vídeo, né Carolzinha? E hoje tem uma atividade muito legal Eu acho que vocês vão gostar demais A atividade de hoje é Pinte somente a igreja Isso aí, pinte somente a igreja Vamos pra atividade? Eu e a Carolzinha vamos pintar E depois vamos mostrar pra vocês Como é que ficou a nossa atividade E aí gente, já pintamos né Carolzinha? Vamos mostrar pra ele? Lembra que a atividade é Pinte somente a igreja Vamos mostrar pra eles, Carol? Olha como é que ficou, gente Carol, olha pra lá Eu acho que tem gente que não tá entendendo nada, né? Né? Você entendeu? Então, é sobre isso que nós queremos falar pra você Quem é a igreja? Vamos ler aqui no livro do saber Em Mateus 18 É 18, 20 Isso É... Porque onde dois ou três Estão juntos em meu nome Eu estou ali com eles Essa é uma palavra de Jesus Falando que ele estaria presente Onde estivessem dois ou três reunidos No nome dele E outro versículo muito conhecido Que fala sobre o que é a igreja É Atos 7, 48 Porém, o Altíssimo Não mora em casas construídas por seres humanos Como disse o profeta Né? Eu sei que todo mundo já sabe disso Mas acaba que todas as pessoas falam assim, ó Vamos pra igreja? Vamos para o culto? Então, por que nós queremos falar desse assunto pra vocês? Porque muitos adultos acabam não percebendo E passando a informação pras crianças De que igreja é o prédio Né? E a igreja somos nós E passam a informação de... Sobre Papai Noel Não é Papai Noel É... É Papai do Céu Não é Coelhinho da Páscoa É Cordeiro da Páscoa Igreja são pessoas E nós somos o culto Criança é a igreja de hoje Não de amanhã Criança faz parte do corpo de Cristo também Isso aí Então, galerinha É muito importante saber que você não vai pra igreja E sim que você é a igreja E que você presta um culto a Deus A sua vida é um culto a Deus Isso é muito importante pra você saber já desde pequenininho Nós somos a igreja O melhor lugar que Deus quer habitar Sendo assim Cada pequeno ato que praticamos Faz uma enorme diferença, né? Tchau, tchau! E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, não se esqueçam Dá um likezinho lá, tá bom? Se inscrevam no nosso canal também E não esqueçam Pequenos Atos Fazem a Diferença Tchau, tchau!